Salve seus mitos! Trazendo mais um compilado de memes em imagens. Se gostar já deixa o like e se inscreve para mais vídeos. E bora pro vídeo! Eu colocando lenha na fogueira na briga dos outros. Eu não deixava. Não sei porque minha coluna dói tanto. Eu sentado. Eu quando encontro uma manga boa no chão. Quando eu tiver dinheiro não direi nada mais haverá sinais. Eu prefiro sair por baixo do arame do que abrir essa porteira. Quando a nutricionista fala que só pode um pão por dia. Depois que eu aumente conquista nem sua foto ele curte mais. Só das outras. Me levando às três da manhã. Os móveis da minha casa. Eu me hidratando porque estucou a boca seca de tanto fofocar. As meninas da minha cidade tirando foto. Quando alguém que você não conhece te chama pelo seu apelido. Tu tá demorando muito pra me responder. Eu no corre do mercadinho. Agora pronto. Não pode mais nem mergulhar na privada. Calma amor não quero brigar com você. Então você quer brigar com outra. Amigos vocês estão convidados para o churrasco. Os gatos absorvem as energias negativas da casa. O gato aqui em casa. Eu depois de perceber uma pequena mudança de comportamento da pessoa comigo. Minhas tarefas. Eu querendo tirar uma soneca. Quando dizem que eu ainda vou encontrar o amor da minha vida. Quando você está no busão lotado e sente que o Rekishona já abandonou alguém. Minha mãe. Que barulho é esse? Eu na cozinha. Quando eu deito e começa a bater as paranoias. Eu na casa dos outros fazendo o que não faço na minha. Eu às duas da manhã ajustando o meu alarme para as seis da manhã. O Goku quer se fundir com você. Como vai se chamar a fusão? Essa borracha rasgava a folha mas não apagava nada. Quando eu estou na praia e algo toca no meu pé. Eu me sinto assim quando clico em um story que alguém postou há 20 segundos. Quando você compra um móvel novo para sua casa e a loja vem fazer a entrega. Eu tomando chá de vento que uma criança fez para mim. Eu na escola pensando onde eu vou usar raiz quadrada do meu dia a dia. Em 2020 esse era o lugar mais perigoso do mundo. Mulheres tirando foto com filtro no ônibus. Eu atrás. Quando eu levanto rápido demais e a pressão cai. Não vai ficar se exibindo quando comprar sua primeira moto. Eu. Joga esse celular fora. Tá maluco ainda presta. Dormir é igual respeito. É bom e eu gosto. Você deixou cair o seu título de eleitor. Licença de palhaço. Minha vontade de tomar café. Minha vontade de jogar mais uma partida. Aí você gira o conector do fone de ouvido e ele volta a funcionar. Fofoca. Eu. Quando eu for rico não vou falar nada mais haverá sinais. Acho que ele ainda aguenta mais um ano. Quer namorar comigo? Meu patrão é o Silvio Santos. Nossa você trabalha no SBT. Não vendo Jequiti. A internet cai. Meu irmão que não via há uma semana. Caiu aí também. Vamos arrumar um cachorro para proteger a casa. O cachorro. Já estou entediado. Vou dar uma volta em Nárnia. Nem no trabalho tem mais respeito. Para somar é raro. Para te afundar tem até fila. Nem todos os heróis usam capa. Quando eu lavo meu cabelo. Deixei secar naturalmente. Quando subi há aquele cheiro de álcool. Gosto de ficar assim ouvindo música olhando para o teto. Quando você está na sala e começa a viajar em um universo paralelo. Não é porque o balão é mágico. Que ele é super fantástico. Professora. Por que a sua resposta está igual a do seu colega? Eu. Por que a mesma pergunta? Professora. Tive meio triste ontem. E vai ver hoje de novo. Eu te amo. Minha avó com Alzheimer. Eu também cidadão anônimo. Vou fazer. Vou fazer 20 anos e ainda sou tímido. Quando você compra a oferta do dia no açougue do bairro. Aqui não sabemos fazer essas coisas. Pessoa em 1970 vendo o mundo mudar de preto e branco para colorido. Quando as coisas começam a dar muito certo na minha vida. Suspeito. Aquele mini ataque cardíaco. Eu. Tá tão calor hoje. O menino que vai pra escola de casaco e capos todo dia. Eu com 4 anos tentando entender por que a lua está me seguindo. Eu esperando minha encomenda. Os correios. Tem uns caras que se supera na lábia. Quando minha mãe me batia na frente dos outros. Minha avó. Cadê os netos mais lindos dessa família? Meus primos. O aluno é engraçado quando chega em casa. Ocupar muito bem a mente essa semana. Para não dar espaço a minha maluquice. Pobre não. Recursos limitados. Sofro uma falta no fute. Meu amigo que não sabe nem conduzir a bola direito. Deixa que teu pai resolve pra mim daqui a pênalti. Pessoas. É só questão de tempo para a beleza aparecer. Eu a cada ano. Eu quando tô escovando os dentes. Eu. Coloca vintão de gasolina. O frentista. Eu bem feliz colocando status tristes. Quando você tá falando da pessoa e ela aparece atrás de você. Filho nasci. Mãe. Ai que lindo. Pai. Um engenheiro se olhou no espelho sabe o que aconteceu. O engenheiro se viu. Mãe. Filho é feio encarar os outros. Eu e meu irmão vendo uma não pela primeira vez. Eu. Sacola do mercado com dois nós. Energia volta. Todo mundo na rua. Graças a Deus. Cara que ficou pendurado uma hora e meia no poste pra arrumar. Quando você está chorando e vê um meme muito engraçado. Eu quando vou me arrumar e descubro que minha mãe lavou minha única roupa de sair. Não gosto muito de água. Prefiro refrigerante. Rins. Aí o congelador chega e você esquece de tirar sua mãe da carne. Eu no criativo vendo minha casinha quase pronta. Mina que gosto começa a chorar de madrugada. Eu saindo do armário dela. Tá bem? Quando eu falo que não posso ouvir o áudio agora e a pessoa manda outro. Quando a discussão já acabou mas a pessoa sussurra algo. Falou alguma coisa? Meu humor é muito sofisticado você não entenderia. Então me mostre. Minha mãe se morasse em apartamento. O patrão vendo o funcionário almoçando na hora do almoço. Deixa eu ver pra você ver o vídeo. Deixa eu ver o vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma